Esse trabalho que nós fizemos, então, apresentando aqui, são 11 grandes tendências, mas eu acho que tem as quatro que são principais, que é Big Data, Cloud, Mobilidade e Analítico, Ambiente Analítico também, Big Data e Analítico. Então, eu diria assim, que são essas quatro grandes questões que vão direcionar a preocupação e evolução da tecnologia futura. O que a gente está vendo, redes sociais, mobilidade, Cloud e Big Data, tudo isso integrado, e se você olhar bem, todas elas têm um inter-relacionamento, porque Cloud é a infraestrutura. A quantidade de dados que está sendo gerada pelas pessoas, que isso é uma coisa interessante. Antigamente, a gente vinha assim, há dados, estou gerando ainda a empresa. Não, hoje, o mundo inteiro está gerando zilhões de dados, zettabytes de informação o tempo todo. As redes sociais estão aí explorando esse tipo de coisa. As empresas estão se posicionando, o que eu faço com isso? A gente retoma o tempo lá atrás da internet, que a empresa criava uma página estática na internet, já estou na internet, o que eu faço agora? O que eu vou fazer com isso? Que benefício que eu posso tirar da minha empresa? Então, eu acho que essa preocupação existe nesse momento. Algumas empresas já começaram a abrir Twitter e Facebook, mas não sabem muito bem o que fazer. Então, eles têm que se posicionar e explorar isso como uma alternativa de negócio. E a questão de mobilidade é o acesso a tudo isso. Então, com a mobilidade, com dispositivos móveis, tablets, celular, eu consigo acessar informações que estão na nuvem, acesso às redes sociais, acesso às informações corporativas, acesso a tudo. Então, a gente está partindo por um modelo que eu acho que a melhor frase, o melhor ponto que sintetiza tudo isso, é o, eu vou copiar a frase do meu amigo, o Nicolas, meu amigo, nem conheço ele, coitado, o Nicolas Carr, que fala, isso é um grande computador universal. Eu espeto qualquer coisa em qualquer lugar e eu acesso qualquer informação. Então, se a empresa, as pessoas tiverem isso em mente, vão desenvolver novos negócios, novas empresas e explorar isso em benefício de seus próprios negócios. Dentro dessas tendências, como é que você vê as empresas brasileiras? A gente percebe, por exemplo, tem questões lá de fora que são muito fortes. O exemplo da Kodak. Kodak foi uma empresa que foi pioneira e hoje vive um momento difícil e está tendo que se reinventar para continuar sobrevivendo. Senão, a tendência é ela morrer. Outras empresas também sofrem com isso. A própria IBM, no passado, passou por esse momento de se reinventar. Como que a empresa pode entender que este é o momento de se reinventar? A empresa tem que estar sempre atenta para o mercado e o que está ameaçando o seu negócio. Eu vi uma palestra de um professor, eu não lembro o nome dele agora, mas é importante a mensagem, nem o nome da pessoa. Você saber que, muitas vezes, aquele cara que você acha que menos te ameaça é o que te ameaça demais, é o que te ameaça mais. Então, ele deu um exemplo da indústria automobilística, que também é um outro exemplo interessante, que foi não só os fabricantes japoneses, como também agora os coreanos. Quando você começa a ver uma empresa como uma Hyundai, que hoje tem um market share bastante interessante, os primeiros carros que eles produziram tinham uma qualidadezinha lá, não era muito legal. Mas hoje, algumas empresas olharam para aquilo e falam que isso não é nada, esse cara não me ameaça. Mas, na verdade, ameaçou sim. Tanto é que hoje eles estão conquistando o mercado de carros de luxo. Então, eu acho que esse é o ponto. Você olhar para o mercado constantemente e de onde menos você espera vai vir uma ameaça. Aquele cara que está com uma solução baratinha, de baixa qualidade, à medida que ele coloca um preço barato, competitivo, ele começa a ganhar mercado. E ele começa a ter condições de começar a investir e melhorar a sua qualidade. Em poucos anos, ele passa a ter um produto altamente competitivo em termos de qualidade, com aquela empresa que estava no mercado, estabelecida e que não atentou para aquele desafio. Então, eu diria que esse é um grande ponto. Os empresários, as empresas, têm que estar olhando constantemente para os desafios e para os concorrentes, seja de onde for que eles venham, com a relevância que eles tenham ou não. Porque você tem que estar se preparando para os desafios que vão estar vindo por aí. Um dos pontos que você colocou foi a questão de sustentabilidade, TI verde e cloud. O Brasil quer ser um polo mundial de atração para cloud computing. Mas a gente tem questões aqui como energia, como tratar TI verde. Como é que você vê essa questão dentro do mercado? Como é que vocês estão analisando isso? Olha, a IBM está posicionada no Brasil com um grande centro de serviços. Nós temos um centro de serviços de processamento de dados e um centro de serviços de processamento em cloud. aqui no Brasil. O Brasil é, reconhecidamente, um país que produz energia, de certa forma, como a gente diz, hidráulica e limpa. Então, a gente está muito bem posicionado em termos de energia. Existe um potencial muito grande ainda do Brasil para explorar. Então, eu diria que o Brasil está muito bem posicionado. Não só a IBM, mas outros grandes players estão vindo para o Brasil, abrindo seus data centers aqui em termos de cloud. Ou seja, criando esse conceito de cloud. E a energia é uma questão importantíssima, né? Claro, porque a hora que você cria uma cloud, você cria um data center de o que a gente chama de alto teor de dissipação de calor. Então, você tem que ter não só muita alimentação de energia, mas também muita refrigeração, que vai gastar muito mais kilowatts de energia, né? Então, dentro desse conceito, o Brasil está bem posicionado. A gente está trazendo incentivos, usando os incentivos e trazendo empresas para o Brasil. A própria IBM continua investindo bastante aqui, criando, expandindo cada vez mais o nosso data center. Eu veria que o Brasil está bem posicionado, tem uma série de questões políticas, geográficas e localização. Então, a gente está dependendo do dia, do horário, da época do ano, uma hora apenas nos Estados Unidos. Estabilidade política é importante. Então, uma empresa americana vai pensar duas vezes de colocar uma aplicação num data center que está no Brasil, na América do Sul ou na Oriente Médio, na Ásia, não sei, depende, né? E o Brasil está muito bem posicionado em relação a estar num momento muito favorável da economia em termos de estar posicionado dentro dos BRICS, né? Então, hoje, o nosso maior competidor em termos de data center, de localização global, são os países do próprio BRICS, a Índia e alguns países da Europa Oriental. Começa a ser, inclusive, alguns estados americanos começam a competir com o Brasil, porque começam a ter incentivos locais. A gente está numa economia global, eu acho que o Brasil tem o seu espaço e está sabendo aproveitar. Está sabendo aproveitar e está trazendo uma série de investimentos, recursos para o Brasil, criando mão de obra local e também aumentando e atraindo profissionais para esse mercado. Então, acho que é tudo positivo, nós estamos num momento muito bom. Você colocou também entre as tendências a questão de análise das informações. Quer dizer, há um volume absurdo de informação vindo por conta da consumerização de TI, tudo gera informação, mas qual é hoje a dica para transformar essa informação num dado de negócio? Essa é uma questão muito importante, né? Porque a gente está acostumado com essas aplicações analíticas e, se você olhar para as grandes empresas, pequenas e médias empresas também, todas elas usam essas informações de uma forma ou outra em benefício do seu negócio. Fazem análises estratégicas, projeções de vendas de volumes. E até então, há alguns anos atrás, a gente olhava muito para os dados que eram gerados dentro da empresa, que são dados normalmente conhecidos e estruturados. Então, agora você tem, com a explosão, com o Big Data, que é esses grandes dados aí, que é essa questão de mobilidade, as questões das redes sociais, que milhares e milhões de pessoas estão gerando conteúdo e colocando essas informações disponíveis na nuvem, vamos dizer assim, para todos quem quiser usar e usar isso em benefício, estão disponíveis. Então, as empresas têm que buscar ferramentas e ir usando tecnologias para fazer esse tipo de análise. Então, um exemplo que a gente poderia usar para fazer um tipo de análise desse tipo é a própria tecnologia da IBM, que está sendo usada no projeto Watson. Porque uma coisa é você usar uma informação estruturada, que você sabe, nome do cliente, endereço, CPF, CEP, nome do pai, nome da mãe, ou seja, essa é uma informação totalmente estruturada. A outra coisa é pegar uma informação sobre sensing, o que estão falando da minha empresa agora no Facebook, o que está falando agora da minha empresa no Twitter, o que estão falando da minha empresa em qualquer rede social, em qualquer lugar do mundo, que ferramentas que eu tenho para extrair essa informação. Então, eu vou usar as minhas informações estruturadas, que é o que eu domino, com esse mundo desconhecido, que é o que está aí, na nuvem, no mercado. Então, já existem ferramentas, tanto da IBM quanto do mercado, para explorar e obter benefícios dessa explosão de dados. Então, a gente, não só a IBM, como o mercado, tem uma série de ferramentas, e as empresas que vão sair na frente, são as empresas que começam a usar esse tipo de tecnologia, como foi lá atrás, na época do surgimento da internet, algumas empresas, ah, eu vou criar minha homepage, outras, não, eu vou fazer negócios usando essa tecnologia. Então, a mudança é clara. Uma coisa é fazer um advertising, outra coisa é usar para criar um novo canal de negócio. E a gente já vê empresas brasileiras, o exemplo que eu dei, inclusive, do Bradesco, que é o primeiro banco que abriu um banco no Facebook. Você hoje vai no Facebook e tem o Banco Bradesco lá. É claro que eles criaram toda uma segurança por trás disso, porque a gente está falando de banco, a gente está falando de dinheiro, de transferência de dinheiro. Então, é bastante interessante um exemplo de uma empresa brasileira, de um banco, que já tem o Facebook implementado lá, com aplicação bancária. Segurança sempre foi um grande temor para o CIO. Só que hoje, além de cuidar da rede interna, ele precisa gerenciar a vinda de dispositivos dos funcionários para dentro de casa. Qual é esse desafio? Como que as empresas estão lidando com isso? Com os tablets, smartphones e tudo o que está vindo por aí? Eu acho que tem dois pontos importantes. O primeiro é a flexibilidade e o benefício da tecnologia. Acho que a gente tem que olhar esse ponto importante. E é claro que tem o desafio da segurança. Então, as empresas, os CIOs, o pessoal de TI, tem que possibilitar o uso dessa tecnologia, porque são benefícios. O usuário pode trazer o seu próprio equipamento para a empresa, o seu próprio tablet, o seu iPhone, o seu smartphone, o seu Android, qualquer tecnologia, e usar isso em benefício da própria empresa. porque se você olhar de certa forma, você pode até economizar algum recurso, porque se você dá essa flexibilidade para o usuário, ele vai se sentir feliz porque ele pode usar o equipamento que ele tem, que ele gosta, que ele está acostumado, acessando os dados corporativos. Então, o CIO, a área de TI, tem que se preocupar no como fazer, como permitir que isso seja possível, implementando todas as práticas corporativas de segurança, em termos de acesso, controle de acesso, proteção de informações, que é o que a gente usa hoje. Qual a diferença de eu levar o meu tablet para a empresa e o meu notebook, ou o notebook da empresa? Os riscos são os mesmos. É só uma questão de implementação das práticas e das políticas, numa tecnologia diferente. Então, eu vejo isso como totalmente benéfico. Várias empresas estão adotando isso. A IBM já adota isso até antes, mesmo dessa onda que a gente está vendo agora. A gente já tinha isso. Se você comprou o seu PC, o seu notebook, o que seja, você podia já trazer ele para a IBM, mas respeitando todas as questões de software, de licenciamento de software, de compliance e de segurança, não há problema algum. É uma questão de adaptação dessa tecnologia para dentro da empresa. Não é só o negócio que tem que se reinventar, o CIO também? É, o CIO tem que estar sempre ligado e antenado nos desafios e nas mudanças que estão ocorrendo no mercado. Então, o CIO hoje está se preocupando em manter a operação, claro, é fundamental, manter o TI tradicional funcionando e começar a modernizar esse TI. Por que não mudar o meu TI interno para o mesmo conceito de cloud dentro da minha empresa? Então, a gente vem para esse conceito de nuvem privada ou de cloud private, private cloud dentro da empresa. Ele vai ter vários benefícios. A gente tem exemplos, como o próprio Banco Santander, que implementou no ambiente de TI tradicional uma cloud para todo o ambiente de desenvolvimento. Então, isso deu uma agilidade muito grande para as equipes de desenvolvimento, porque a estrutura tradicional dele, de uma grande empresa estruturada, como são os grandes bancos e outras grandes empresas, é muito processual, muito rígida em termos de, até por compliance, uma série de proteções, ele perde em termos de agilidade. Por quê? Por exemplo, vou dar um exemplo desse caso especificamente. Para alocar uma infraestrutura de servidores, eu demorava 40 dias dentro do Santander para o ambiente de desenvolvimento. Hoje, com esse conceito de cloud que ele está usando, ele consegue alocar uma infraestrutura em 4 dias. Então, olha só a redução de tempo que ele conseguiu em termos de agilidade para as áreas de negócio. E aí, o banco consegue criar aplicações cada vez mais rápido, respondendo cada vez mais rápido ao mercado. Então, se ele não fizesse isso, isso já aconteceu em outras épocas, o cara, uma área de negócio, fala assim, TI, você está demorando 40 dias para me entregar um negócio, eu vou comprar na nuvem. Isso não pode. Não é que não pode, até pode em alguns casos. Mas o CIO tem que estar controlando isso, porque senão ele perde o controle da informação da empresa. Ele até pode permitir que uma determinada área acesse e utilize os dados em uma cloud pública. Mas ele tem que ter o controle, tem que ter a ciência daquilo, porque a governança de toda a TI, de toda a informação é do CIO. Então, independente se está na cloud pública ou privada, ou na nuvem, fora, ele tem que ter controle disso. Ele pode até abrir. Não, essa aplicação faz sentido a gente usar a nuvem. Mas essa aqui não. Isso aqui tem dados sensitivos, confidenciais. A gente tem que proteger a informação da empresa. Então, o CIO tem que entrar nesse contexto e saber posicionar e saber controlar as áreas de negócio, eventualmente, até para que usem adequadamente todas as tecnologias disponíveis.